Hoje os estúdios da TV e Rádio Assembleia receberam uma visita especial. A equipe da Assessoria de Comunicação da Caritas Diocesana do Brasil pôde conhecer os bastidores do trabalho jornalístico realizado pela Casa Legislativa. A equipe da Assessoria de Comunicação da Caritas Brasileira visitou os estúdios da Rádio e TV Assembleia. A visita foi uma forma de conhecer melhor os trabalhos realizados pela Superintendência de Comunicação que mantém uma parceria de divulgação de ações com o Poder Legislativo. A gente como assessoria local já conhece e já trabalha em parceria com a TV Assembleia que sempre está conosco cobrindo as pautas locais da Rede Caritas aqui em Roraima, dos projetos da Caritas Brasileira, Projeto Orinoco, Projeto Europana, Projeto Soma Uma. Mas especialmente agora nesse momento a gente está recebendo a visita da Assessoria Nacional de Comunicação da Caritas Brasileira aqui em Roraima, que está numa agenda extensa de mais de duas semanas aqui, enfim, visitando instalações, em reuniões, para mais uma vez agora nesse ano de 2024 seguir com as ações da Caritas aqui em Roraima. Então a gente traz a Assessoria Nacional para conhecer um pouco dos estúdios, da rádio, da TV Assembleia aqui em Roraima e também para a gente estreitar esses laços por mais um ano com a TV Assembleia. Os meios de comunicação legislativo também contribuem com o papel social como veículo de imprensa e as pautas sociais são destaque disso. A Caritas faz um trabalho muito importante com os migrantes aqui no nosso estado e a gente tem acompanhado esse trabalho já desde o início. A TV Assembleia foi a primeira TV a mostrar os migrantes vindo da Venezuela, da fronteira, até Boa Vista a pé. Então a gente está mostrando esse fenômeno desde o início. Então a gente já promoveu documentários, séries de reportagens sobre o trabalho que a Caritas e outras ONGs estão fazendo para recepcionar esses migrantes aqui no nosso estado. Então já existe informalmente essa parceria na divulgação do trabalho deles. Então hoje foi mais uma oficialização dessa parceria. Com a renovação do ano, os projetos da Caritas também passam por renovação e com o apoio da mídia é fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. Os projetos da Caritas têm duração de um ano. Então a cada ano, e não necessariamente em janeiro, mas alguns projetos têm renovação no mês de setembro, outros no mês de janeiro, certinho. Então para a gente é muito importante fazer essa renovação dessa parceria para a gente também conseguir renovar os nossos projetos. A Caritas, Caritas Brasileira, Caritas Geocesana, a Caritas de modo geral, é um organismo da CNBB, que é a Convenção Nacional dos Bispos do Brasil. É uma instituição ligada à Igreja Católica, mas é uma organização da sociedade civil, mas que recebe recurso, financiamento de outras instituições. Não é uma instituição que consegue se autossustentar em todas as áreas. Então para a gente é muito importante manter essa continuidade, estar presente na mídia para a gente conseguir manter os nossos projetos, as nossas ações. As visitas guiadas já fazem parte da rotina legislativa e são uma das ferramentas de transparência promovida pelo Legislativo. A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima recebe, por meio da Superintendência de Comunicação na Diretoria de Relações Institucionais, os visitantes da Assembleia Legislativa. Normalmente são alunos da Rede Pública e Privada da Capital e outros órgãos da Administração Pública que querem conhecer os nossos espaços. Atenção Pública